Estamos de volta falando hoje sobre arte digital. E nós gravamos por Skype com o Henrique Foreste. Ele criou o RobôLivre, uma plataforma que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, mesmo sem conhecimentos técnicos sobre o assunto. O projeto está disponível desde 2005 para ajudar a desmistificar a tecnologia. Há alguns anos, Henrique trabalha com a ideia de inclusão para formar grupos de pesquisa em robótica nas instituições de ensino fundamental, médio, técnico e universitário. Veja só o que ele fala da relação da robótica com a arte. Tenho uma visão hoje de que as artes são o centro da robótica. O robô, antes de a gente construir ele, antes do engenheiro, antes de ter o papel do engenheiro no sentido de desenvolver os seus subsistemas, de montar os sistemas, um projeto de hardware, de software, a gente precisa identificar como que esse robô vai lidar com o meio ambiente, com as pessoas, a questão do design de interação, até mesmo o design físico do robô, aquela forma que ele vai ter. Então, é uma coisa muito importante. E não só no design, mas a gente pode utilizar também elementos da robótica para construir arte. Hoje em dia, a gente não faz arte mais só pintando quas, não fazendo esculturas. Então, a gente consegue, utilizando algumas técnicas, alguns componentes da robótica, como microcontroladores, controladores, placas de Arduino, servomotores, construir obras de artes interativas, né? De forma que a gente consegue estar também fazendo esse link bem forte aí das artes para robótica. Bacana! Eu queria até te perguntar, João Vitor, já que você também é professor e tudo, qual que é a relação dessa iniciativa com os jogos digitais, com esse tipo de iniciativa em escola? Porque o Henrique também está levando grupos de pesquisas para instituições de ensino fundamental, médio, técnico e universitário. E na sua instituição, como é que isso é feito? Olha, o que a gente tem lá, né, de destaque, assim, né, que não é propriamente robótica, mas que pode envolver, né, é a questão da captura de movimento, né, que nós trabalhamos lá há alguns anos com isso. E nós fizemos desenvolvimento de um sistema de captura de movimento, de código aberto, e que nós estamos finalizando... Ele está finalizado, mas a gente quer disponibilizar isso para o grande público, já que ele é gratuito, né? Então, esse projeto, ele foi finalista, inclusive, o ano passado, o Prêmio Santander, Ciência e Inovação, foi um dos três finalistas, no meio de mais de mil projetos, né? Aquele que a gente vê em... É, que você coloca os marcadores... Os bastidores de making-ofs de filmes, né? O pessoal com sensores ligados no corpo. Eu acho que a gente tem até imagens, vamos mostrar? Que aí você vai comentando melhor. É, e a ideia, né, era inicialmente fazer um sistema comercial, né, competitivo. E nós recebemos, na verdade, apoio financeiro, somente dos órgãos de fomento, né, federal e estadual. Então, resolvemos abrir o código, então, com uma colaboração com o Departamento de Ciência e Computação, lá da UFMG, com o professor Arnaldo... Olha lá, a gente vê ali o pessoal colocando os pontos de luz. O Davi Flan, que fez o desenvolvimento da maior parte, né, do código, né, praticamente ele inteiro. Então, nós conseguimos, então, fazer de ponta a ponta a captura de movimento. Ele tem um impacto muito grande no mundo inteiro. Você pega... Atualmente, ele está no Google Code. Ah. Tem mais de 95 países já que acessaram. A gente tem consultas da China, da Índia. Tem um estudante de Indiana, da Universidade de Indiana, que quer fazer o mestrado nessa área conosco, né. Então, seria o melhor dos mundos, né, você baixar, fazer o download do programa, acoplar suas câmeras, né, e fazer a captura de movimento na sua casa, né. Ou seja, baixando muito o custo do equipamento, né, que ele gira aí um equipamento profissional em torno de 200 mil reais, né, no Brasil, né, vamos dizer, né. E você que é professor também, Chico, o que você achou dessa iniciativa do robô livre e dessa... Eu acho fantástica, né. ... que o João Vitor está contando para a gente. Primeiro que é se tratar de código aberto, né. Você abrir o conhecimento, né, divulgar isso para as pessoas já é um ganho gigante para a sociedade, né. E, particularmente, nós lá da Federal, do curso, a gente tem um laboratório que está com a preocupação agora na produção de arte robótica, né. Inclusive, no último FAD, a gente apresentou uma instalação que é uma instalação robótica. E nossos objetivos, além do objetivo estético, né, de criar uma obra de arte, tem objetivo científico de desenvolvimento de tecnologias e da aplicação disso em educação. Então, a gente trabalha com a ideia de que arte, né, ciência, tecnologia e até filosofia permeando essas coisas aí, elas podem ser amarradas em iniciativas desse tipo. É o que a gente está tentando fazer lá no nosso laboratório, que é o Centro de Pesquisa e Experimentação em Sistemas Multimodais. A gente está trabalhando, a gente tem alguns já protótipos de arte robótica e uma foi apresentada no FAD. Muito bacana isso. E você acha que isso torna a arte mais democrática, esse tipo de... Claro, porque se o seu intuito é levar ao público, né, até para as crianças, né, um conhecimento que ele não teria numa instituição, vamos dizer assim, formal, por exemplo, os grupos hoje que a gente tem na web, né, Processing, Arduino, né, que como foi mencionado, isso aí forma uma comunidade que se auto-organiza, né, e o conhecimento passa a transcender os limites da academia e chegar até a população. Então, começa a haver até uma troca. A população começa a ensinar a academia como, às vezes, produzir ciência, que foi o caso há pouco tempo nos Estados Unidos, né. E aqui, de certa forma, esse novo artista, né, esse artista do mundo atual, tem que entender um pouquinho de computação, de engenharia, né, não é, aquele artista mais... Eu não sei, assim, é que, por acaso, aqui... Puro, vamos assim dizer. Eu não sei se é a formação do Matheus, mas... Mas... Tadeu, desculpa. Mas o João é físico, né, eu tenho a primeira formação em engenharia mecânica, e o Lucas em engenharia química. Então, a gente passou aí, teve um... Uma super faculdade. Antes de entrar para as artes. Até para quem quiser ser artista, hoje, os pais não podem nem ficar contra, né, porque eu falar, eu vou fazer... Eu vou ser artista, mas eu vou cursar engenharia, eu vou cursar computação... Eu, sei lá, há dois, três anos atrás, que eu descobri o que eu queria fazer na vida. Você fez o quê, Tadeu? Na verdade, eu sou autodidata. Eu já tinha uma vocação para música na época, e quando eu comecei, eu tive irmãos mais velhos que já iniciavam com essa coisa de programação e computação. Fui acompanhando isso, fui mexendo, 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 até porque eu tenho 14 anos de carreira, 14 anos atrás a gente não tinha um curso específico. A gente tinha um curso voltado para programação, mas para outros fins, né? E é o que a gente estava falando. Hoje, o artista, ele é um apanhado de tudo. Ele também não consegue ter todos os conhecimentos possíveis. Então, ele precisa realmente da comunicação, das parcerias e tudo mais. Mas as pessoas hoje têm essa capacidade de sempre estar buscando informação. E isso é muito bom. Eu queria voltar um pouquinho no assunto sobre as plataformas gratuitas, livres e abertas. Porque o FAD, o Chico citou duas vezes, o FAD ano passado... FAD, para quem não sabe, é o Festival de Arte Digital. Isso acontece anualmente, né? A gente está partindo para o sétimo ano agora. Ano passado, o tema era exatamente interfaces próprias. Ou seja, artistas que desenvolveram as suas próprias interfaces. Ou seja, através dos seus códigos de programação, em parcerias com outras pessoas. Então, tudo que foi exposto no FAD foi criado a partir do zero, entre aspas. A partir de outros códigos adaptados e colocados lá para a população ver. E que é um dos papéis do FAD, que é realmente colocar isso para fora, para o grande público da cidade. Que interessante. Agora, eu acho importante a gente falar aqui também, para quem está em casa, se interessou, tem essa vontade de investir em um curso como esse, ou mesmo já é um artista autodidata. Como é que está o mercado de trabalho hoje? Que tipo de formação existe? Que tipo de curso esse jovem pode fazer? Bom, eu posso falar na área de games e de computação gráfica. Mas, já que nós estamos fazendo uma abordagem artística, porque, por exemplo, o games tem a parte de computação gráfica, que é artística, e a parte de programação, que é a parte da interatividade, do game, das regras, da jogabilidade. Então, nessa área específica de computação gráfica, você tem um mercado bastante grande e com demandas. Eu vivo recebendo telefonemas de pessoas, pedindo indicações, e é um mercado que está em expansão. No caso do games, existe aí, talvez, uma abordagem muito relapsa do Estado em fazer um tipo de protecionismo e de apoiar a indústria, que é uma indústria que fatura mais que a indústria de música, do que a indústria de cinema. Mas, existe uma insensibilidade total do governo. Haja visto a declaração da ministra da cultura, falando que game não é cultura. Então, deveria haver aí uma atitude mais positiva de apoio a essa indústria. Mas, mesmo assim, você tem uma formação de várias empresas, né? Por exemplo, quando o nosso curso de games começou, em 2009, você não tinha nenhuma empresa em Belo Horizonte de Medport. Atualmente, você já tem várias empresas que estão trabalhando com games, exportando games, ou então fazendo games educativos, né? E com uma demanda de mão de obra bastante grande. E como é que... O mercado é bom. E vocês dois, como é que vocês veem esse mercado? E a gente também tem um outro mercado, também, que são de espaços de exposição. Museus, ou algumas exposições temporárias, coisas desse tipo, que tem uma demanda grande, né? A gente brincava há pouco tempo, porque agora todo museu quer ser eletrônico, né? Mas, tirando a brincadeira, você hoje tem muitos espaços que estão associando o digital nas exposições, ou mesmo em coisas temporárias, que tem consumido bastante, assim. Tem muita pessoa trabalhando para esse tipo de mercado. Existe uma migração de um profissional, também, que trabalhou em publicidade, já trabalhou com mídias móveis, o desenvolvimento de plataformas para celular, etc., que acaba migrando, também, para o que você está falando aqui, né? Para desenvolver dispositivos, de repente, para se passar um conteúdo de um museu, a forma como isso vai ser apresentado, até mesmo os próprios estúdios de TV, que a gente tem o videomapping, hoje em dia, e é o videomapping, para quem não sabe, é uma projeção mapeada, arquitetada, dentro de um cenário virtual, né? 3D, às vezes, algumas vezes até holográfico. Então, a gente tem uma migração, também, de profissionais, que é isso, que é uma simbiose de várias outras disciplinas, né? Então, a gente... Mas, especificamente no Brasil, não existem cursos específicos, né? As pessoas, realmente, têm que escolher uma área de atuação. Agora, você quer falar disso? É, existe, no sentido... É, porque eu ia comentar que o Lucas, ele desenvolveu um trabalho muito interessante com o aglomerado da Serra. Eu queria mostrar esse trabalho e que você comentasse um pouquinho para a gente. Tá, jóia. A ideia do aglomerado da Serra foi criar uma espécie de documentário eletrônico que retratasse a formação do aglomerado. Então, a gente procurou várias pessoas, entrevistamos várias pessoas que estão lá no aglomerado, que estão lá desde a fundação, desde quando... Os primeiros grupos chegaram lá e outras pessoas que chegaram depois e fizemos isso na forma de entrevista e depois pegamos essas entrevistas e picotamos elas em pedaços de acordo com os temas e reorganizamos isso de forma que a pessoa consegue assistir isso aí da forma que ela quiser. Ela pode traçar o caminho dela, ela pode simplesmente pegar um entrevistado e ver tudo o que está acontecendo ali e, enfim, é por conta dela. E esse documentário, além dele estar na internet, ele está na internet na íntegra, ele também foi levado para o próprio aglomerado, num centro cultural, no centro cultural Vila Fátima, no aglomerado da Serra, em que a gente montou uma exposição que era uma brincadeira com uma sala de estar. Então, a gente tinha uma saleta, um sofá, uma TV, uma mesinha de centro e as pessoas sentavam ali e assistiam isso. E elas tinham umas fichas que elas jogavam sobre essa mesa. E quando essas fichas chegavam e você jogava uma ficha na mesa, o assunto daquela ficha começava a passar na televisão. Então, essa foi a ideia do aglomerado. E aí a gente estava falando dessa ideia de democratizar, dessa coisa de expandir. Para fazer o aglomerado da Serra e alguns outros trabalhos, a gente desenvolveu uma série de ferramentas que a gente acabou dando o nome de Managana, que é, na verdade, um conjunto de ferramentas para que uma pessoa que se interesse em produzir qualquer tipo de conteúdo audiovisual, ela pode baixar essa ferramenta e instalar isso no computador dela e começar a usar. Então, é uma ideia assim, é um software livre, todo mundo pode baixar, todo mundo tem acesso ao código. Fácil de mexer. A gente tenta fazê-lo o mais fácil possível. A gente tenta fazê-lo o mais fácil possível. E as pessoas conseguem baixar isso e elas conseguem ali pegar o que elas têm, fotos que elas tiverem, vídeos, montarem um documentário como esse ou qualquer outro tipo de coisa. E esse software, ele cria essa apresentação. Você consegue gerar uma série de exposições, por exemplo, com videomapping, exposição com 3D estéreo. A gente está até mostrando aí agora. Ah, isso é uma parte de um documento. Eu falei que a gente tenta fazer a coisa o mais fácil possível. Isso é um documento que ensina uma pessoa a pegar o managana desde a instalação até produzir, ter pronto uma revista eletrônica que funcione em um tablet. Então, ele funciona para todos esses tipos de suporte que a gente tem hoje em dia. Para computadores, para tablets, para celulares. Então, a ideia é essa. É dar para as pessoas tudo o que elas precisam, ou o máximo de coisa que a gente puder dar, para que elas possam criar, fazer o trabalho delas sem se preocupar muito com a parte técnica. Mais democrático possível, né? Mais democrático possível. Mas, Chico, você queria complementar? É só com relação à formação, né? Porque a gente comentou aqui que ainda não existia um lugar para formação, né? Mas, há três anos, quatro anos atrás, a gente implementou o curso na UFMG, que chama Cinema de Animação e Artes Digitais, incluindo artes digitais, né? Para ocupar exatamente esse espaço, né? Que não tinha sido ocupado por quase instituição nenhuma. Então, a gente está lutando aí para construir um curso que permite uma formação bem diversificada, né? O perfil do egresso, ele é bem vasto, né? A pessoa pode trabalhar com autoria para dispositivos móveis, jogos, narrativas interativas, sistemas educacionais, simulação científica. E tem uma gama enorme de possibilidades, né? Para essa pessoa trabalhar. E outras que virão. Então, a gente pensou no curso também que pudesse incorporar aquilo que o mercado exige. Porque, às vezes, o mercado, a demanda é muito rápida e a universidade é um pouco lenta. Então, a estrutura do nosso curso, a estrutura, o projeto pedagógico já foi pensado para assimilar as demandas de mercado, entendeu? Que estão surgindo novas demandas a cada dia. Vai surgindo, a gente vai introduzindo no curso de alguma maneira. Agora, a gente vai fazer mais um rápido intervalo. Mas, daqui a pouquinho, a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.